Desde que eu me entendo por gente Desenho você na cabeça Como eu poderia deixar escapar Minha chance, agora que eu te achei Eu te conheci pelo cheiro, pelo movimento do seu cabelo Eu fui de lembrar do seu toque Enquanto alisava o meu corpo inteiro Você era o meu sonho mais verdadeiro É como se morasse o seu dentro do beijo seu É como se jorrasse mel dentro das suas palavras É como se existisse um mundo só pra você e eu É como se esse amor desse asas pra viajar Sem mais incerteza Eu te conheci pelo cheiro, pelo movimento do seu cabelo Eu fui de lembrar do seu toque Enquanto alisava o meu corpo inteiro Você era o meu sonho mais verdadeiro É como se morasse o seu dentro do beijo seu É como se jorrasse mel dentro das suas palavras É como se existisse um mundo só pra você e eu É como se esse amor desse asas pra viajar É como se morasse o céu É como se esse amor desse asas pra viajar É como se jorrasse mel dentro das suas palavras É como se jorrasse mel dentro das suas palavras É como se existisse um mundo só pra você e eu É como se esse amor desse asas pra viajar É como se existisse um mundo só pra viajar É como se existisse um mundo só pra viajar Sem mais incertezas Mais uma exclusiva do DJ Oficial Ritmo dos Mega DJ Kinox É como se existisse um mundo só pra viajar É como se existisse um mundo só pra viajar É como se existisse um mundo só pra viajar É como se existisse um mundo só pra viajar É como se existisse um mundo só pra viajar Obrigado.